Em São Paulo, uma veterinária postou nas redes sociais que tomou a terceira dose da vacina contra a Covid. É isso, ela tomou três doses da vacina contra a Covid, vacinas diferentes. Alegou que não se sentiu imunizada e tomou a dose única da Janssen no dia 30 de junho. Ela já tinha postado fotos dos comprovantes das imunizações de primeira e de segunda doses da Coronavac. Tinha postado isso em 9 de fevereiro, 2 de março, já estaria imunizada. Mas aí a veterinária Jussara Soner, que a gente está vendo na foto, que é moradora de Arujá, afirmou na postagem que foi até um bairro na periferia, um bairro na favela, em Guarulhos, que não tinha computador, para verificar ali na hora online se ela já tinha passado pela vacinação. O caso foi denunciado ao Ministério Público de São Paulo por meio do portal Fura Fila da Vacina. E esse é um dos assuntos do nosso colunista de saúde aqui do All News, doutor Gonzalo Vecina Neto, que já está conosco. Tudo bom, doutor Gonzalo? Um ótimo dia para o senhor. Como é que o senhor classifica essa atitude aí dessa senhora? Bom dia, Diego. Bom dia, os espectadores que estão nos vendo. É muito triste ver isso, porque se fosse um não profissional da área da saúde, mas é uma médica veterinária, ou seja, ela sabe que tem dois problemas no ato dela. O primeiro problema no ato dela é um problema individual. Não existe ainda estudos que tenham sido realizados com a aplicação de uma terceira dose de qualquer tipo de vacina. Então, existe intrinsecamente um risco individual. Ela está correndo, no momento de tomar a vacina, a terceira dose, ela correu um risco e ainda está correndo um risco. Nós não sabemos quais são as consequências de uma terceira dose. Podem ser boas, podem não ser. Com certeza, precisam ser estudados. Pois bem, esta senhora, médica veterinária, deveria ser investigada pelo conselho dela, não por esse primeiro problema, pelo segundo problema. Qual é o segundo problema? Ela tirou a vacina de alguém que ainda não tomou a vacina. Ela já tomou as duas doses da vacina que ela deveria ter tomado. Existe comprovação de que as duas doses são suficientes para produzir uma imunidade coletiva. Nós estamos com as experiências de Botucatu e Serrana realizadas. Elas demonstraram isso. Ou seja, quando eu tomo uma terceira dose, eu estou impedindo que uma pessoa tome uma primeira dose, porque nós estamos longe de conseguir fazer com que a população brasileira tenha tomado as suas doses. Então, quem fura a fila é grave. Agora, quem toma uma terceira dose é muito mais grave, porque, além de furar a fila, retirou uma dose de uma pessoa que poderia estar se protegendo nesse momento dessa pandemia. Ou seja, uma pessoa que poderia evitar a probabilidade de morte. Essa senhora cometeu dois crimes importantes. Um contra ela própria e outro, muito mais importante, muito mais relevante, contra a comunidade. Porque alguém deixou de se vacinar para sempre, pela disposição que ela espertamente acredita, conseguiu para si própria. Ela tem que ser punida, tem que ser punida pelo Conselho da Medicina Veterinária, e tem que ser punida judicialmente. Espero que o Ministério Público vá atrás e tome as medidas legais cabíveis contra essa senhora. Isto não pode ficar impune. No meio dessa balbúrdia que o Ministério da Saúde e o nosso presidente estão promovendo, essa questão pode gerar um clima de insegurança, de impunidade, e outras pessoas resolverem tomar a mesma atitude. Então, tem que haver uma punição exemplar para que as pessoas saibam que isto é proibido, é um erro, é inaceitável.